Fala galera, eu sou o Marcos Matos, o rei das câmeras, estou aqui na Santa Efigênia 745, no Portal das Câmeras, trazendo aqui as câmeras mais vendidas do mercado, e vale a pena comprar a câmera da Ipega. Comparando com a Intelbras, ela varia em torno de R$ 780, a conta da Ipega varia de R$ 250 a R$ 300. E a M7 da Intelbras, ela tem infravermelho, firma colorida à noite, e tem microfone. Ela não tem alto-falante, ou seja, você não consegue falar, só consegue ouvir o áudio. Já em que é uma câmera Full HD de 2 MB. Já essa câmera da Ipega KPC-AC94, é uma câmera de 3 MB, ela filma colorida à noite, também tem infravermelho. Outro detalhe importante, ela tem microfone bidirecional, ou seja, ela tem microfone e tem alto-falante, você consegue falar e consegue ouvir. Vale a pena comprar. E o design dessa câmera? Realmente é uma câmera top de 3 MB, que dá para você colocar no dever da Intelbras facilmente. Vale a pena comprar a Ipega? Vale. Comparando em relação a Intelbras, essa qualidade é melhor. 3 MB contra 2 MB. Vale a pena investir pagando R$ 300. E aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Portal das Câmeras, uma referência para o sistema de segurança. Vem para cá! Tchau! 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 Obrigado.